Eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas Eu estou aqui, tô aqui, estou aqui com o irmãozão Gabriel, Miguel, Samuel Tinha uns casal aqui, tinha que... Suco de maracujá! Suco de maracujá! Suco de maracujá! Quem não tomou, quem não tomou, quem não tomou, quem não tomou, agora vai tomar! Eu sou o Serjão Berranteiro, mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade, não minto, e com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, tô aí firme Para o meu berrante to... Eu sou uma foca aqui ó Ai, 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 ai